Oi, meu povo! Bom, gente, eu tô aqui fazendo uma compra e vou subir as escadas como exemplo pra vocês. Olha só, tem elevador, mas eu vou subir as escadas porque são em pequenas atitudes que trazem grandes transformações. Então, vamos subir as escadas, vão em três andares. E é isso, gente, é isso que eu faço, né? É, domingo eu costumo sair um pouco da minha dieta, reeducação alimentar, mas em compensação, no dia a dia, né, durante a semana, gente, eu sempre estou me exercitando de alguma forma, ou fazendo aeróbica, ou correndo, e sempre que tiver a escada eu vou subindo. E olha que eu tô com peso, ó, tá vendo? Já deu uma cansadinha, gente. Mais um. Tá vendo como isso é bom, gente? Tem que ser assim. Cheguei. Cheguei. Terceiro. Só pra vocês terem ideia, o casal que tava atrás de mim, gente, subiu de elevador e eu cheguei junto com eles e já me exercitei um pouco, gente. Sabe quando um pernilongo pica você? Sabe? Vou fazer uma analogia aqui. E pica você e aí você fala, poxa vida, um mosquitinho de nada, essa coceira terrível. Porque, gente, é uma coceira terrível, né, meu Deus do céu. Bom, gente, acabou a bateria, eu tive que esvaziar aqui o celular pra conseguir mais espaço. Então, gente, mas é isso, né? É algo pequenininho que pica você e faz um arraso aí na sua perna, você fica cheio de coceira. Então, é a mesma coisa. Imagina se você, toda vez que, durante um ano, por exemplo, você vê uma escada de um shopping e você sobe. Você vê a escada da sua casa e você sobe. Ou você sobe. Você vê a escada da faculdade e você sobe. Gente, isso faz muita diferença, muita diferença mesmo, viu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do passeio. E é sempre assim, viu, gente? Não é porque eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês que eu tô subindo escada, não. Se você me segue no Instagram, você vai ver. Sempre eu estou subindo escada. E mesmo quando eu não estou no Instagram, gente, eu sempre estou subindo escada, sabe? Eu sempre procuro subir o mais difícil. Porque eu sei que isso vai exigir do meu corpo um esforço. E isso, com certeza, vai fazer com que eu gasto mais calorias. O meu metabolismo vai queimar aí as gorduras, tá, gente? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!